Deixa eu falar pra vocês da live do Papai Noel, é a Drogal, gente! Assista com a família! É dia 22 do 12, às 20 horas. Tem um show maravilhoso, musical, do Papai Noel e seus amigos. Claro, a Drogal trazer essa oportunidade pra você ter um momento especial com a sua família. Assistindo, dia 22 do 12, às 20 horas, o show do Papai Noel, gente, pelo YouTube. Muito fácil, ali no YouTube da Drogal, e você vai se emocionar. Show do Papai Noel é com a Drogal, a rede de farmácias Pinas e Cabana. 34013000. E olha só, Papai Noel tem um recado. Diga lá, Papai Noel, o que foi? Alô, sou eu, Papai Noel Cantor. E eu, a Mamãe Noel Cantora. Nós temos um convite recusável pra você. No próximo dia 22, uma super live do Papai e Mamãe Noel Cantores, com Panetone Banda, ao vivo no YouTube de Rede Drogal, e Casa de Noel, às 8 da noite. No próximo dia 22, nós esperamos você. E feliz, feliz, feliz Natal! Valeu, Papai Noel, convite feito a todos os telespectadores do programa Pires e Cabana agora. Um abraço a toda a equipe da Drogal.